Bom, voltamos agora com as nossas manequins aqui. Eu quero saber se é fácil a vida de modelo, se tem essa história de ter que fazer muito regime, se tem que virar símbolo sexual, se tem que ter símbolo de beleza, como é que fica a vida dessas meninas? Vem cá, regime é sagrado pra vocês? É sagrado pra mim. É verdade, hein? Pra mim é sagradíssimo, eu vivo de regime. Eu como de tudo do que eu quero, eu não faço nenhum tipo de regime de nada. Faço um controle alimentar, entendeu? Eu como de tudo, mas quando eu vejo que eu tô excedendo em alguma coisa, eu controlo um pouquinho. Você pode comer, se você não tem tendência a engordar, mas você tem que malhar. De vez em quando eles falam assim, ah, você tá com um pouquinho de culote, você tá com um pouquinho de barriga, tira isso. Mas normalmente quem malha e quem controla um pouquinho a alimentação não tem isso. Só você controlar. É, só você controlar. Você, por exemplo, que é bem alta, quanto eles acham que você tem que pesar? É, em média, 20 quilos abaixo da sua altura, né? Então eu tenho 1,79, eu peço 58, 59 quilos. E isso não é pouco peso? Não, eu acho que pro meu padrão, pelo que eu faço, acho que tá na medida certa, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que ser magra hoje em dia é, sei lá, uma vantagem. Você se sente à vontade sempre, você se sente linda e a mulher tem aquela coisa que tem que se sentir linda.